Bom dia! Bom dia! Tudo bem aí? Já larga o meu joinha aqui embaixo porque não te custa nada e você vai ajudar a mais pessoas encontrarem esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. Vem comigo! Abdominais em pé, exercícios novos de abdominal em pé. Ó! Tamo junto? Vamos secar essa barriga em pé mesmo. Vambora! Primeiro exercício. Você vai fazer isso aqui, ó. O seu cotovelo que vai vir pro joelho, tá? Você agacha, pés afastados contra o abdômen, empurra o bumbum lá pra trás e joga o peso do corpo no calcanhar. Não vai jogar na frente. Ó! Você desce lá. Sobe. Lá. Sobe. Aê! É um agachamento. Beleza? Vambora? Até essa, ó. Um minuto. Mantenha sempre um braço aqui. Começou. Capricha! Não precisa ser muito rápido. Por quê? Se você começar a fazer muito rápido, você vai bagunçar o movimento. Eu quero que você chegue até o joelho, ó. Mesmo que você não agache muito, eu prefiro que você chegue até o joelho. Isso. Contrai bem o abdômen pra fazer, ok? Opa! Vamos lá! Estenda bem o seu braço aqui. Nesse momento, ó. Já! Isso. Já! E olha pra frente. Isto. Capricha, hein, gente? Foi. Joelho sempre na linha do teu pé, viu? Isso é muito importante, ok? Não deixa o joelho cair pra dentro, tá? E respira. Dez segundos. Maravilha! Agora, se você quiser, você pode pegar uma garrafinha de água como sobrecarga ou fazer sem nada. O Mauro tá aqui com oito quilos e ele vai usar esse pesão. Vamos lá! É aqui, ó. Pé esquerdo na frente e o direito atrás. Não é aqui. O pé é aqui, tá? Então, vamos lá. Sobe o peso. Isso. Veja o seu equilíbrio, hein? Tá? E vai. Contrai o abdômen e sobe. Contrai e sobe. Vai dar pra fazer com o pesão aí? Maravilha! Você que é homem e tá acompanhando sua esposa no exercício, pega o seu pesão. Maravilha! Atenção! O minuto começou. Um. Inspira. Enche o peito de ar. Solta. Isso. Você que tá começando, nem pense em pegar pesão. Você que tem problema no joelho e na coluna, fica sem, tá? Faça sem, porque é garantido. Agora, você tá tudo bem. Tá acostumada a usar peso. Pode pegar o peso. O que que eu quero? Que você contraia o abdômen agora. Isso. Contrai o abdômen. Vai. Isso. Contrai o abdômen. Isso. Faça o giro. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Se você tiver sem o peso, você pode até fazer mais aceleradinho. Com o peso, mais devagar. Respira. 10 segundos. Maravilha. Agora, o outro lado. Não se esqueça de quando você virar, você contrair pra ativar o abdômen. Tá? Então, vamos lá. Segurou. Um pé na frente do outro. Começou. Enche o peito de ar. Subiu. Isso. Ele, como tá com o pesão, vai fazer mais devagar. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Quem tiver sem peso, pode me acompanhar. Isso. Mais rapidinho e com o peso um pouco mais lento. Tá? É preciso. Torce. Vai. Contrai o abdômen. Contrai e sobe. Contrai e sobe. Contrai e sobe. Contrai e sobe. Aê. 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 Respira. 10 segundos. Esse também, você pode pegar uma garrafinha de água ou fazer sem. Tá? De boa, gente. O que que vai ser? Aqui. Coloca uma mão na cintura. Se você tiver com peso, segura aqui. O Mauro tá com 3 quilos. Tá? Isso. Segura aquilo que você consegue. Tá? Muito cuidado no uso de sobrecarga. Viu? Aí na sua casa, eu não tô te vendo. Isso. Tem que ser fácil. Você vai fazer isso aqui, ó. Quando você fizer isso, você vai contrair o seu abdômen, ó. Tá? E você pode fazer, como eu te falei, com a garrafinha de água. Ou sem nada. Dá a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Começou. Contrai seu abdômen. Aê. Vai. Contrai. Vai. Isso. O pezinho, gente, deixa um pouco mais potente o seu treino. Se você tiver condições físicas pra isso. Tá? Isso é importante. E é claro, você tem que estar liberada pelo teu médico pra você fazer contrair. Exercício físico. Tá bom? É excelente pra tudo. Melhora tudo mesmo. Mas você tem que passar pelo seu médico e conseguir o aval dele. Certo? Isso. A liberação dele. É mais seguro. Você vai mexer bastante o seu corpo. Você vai perceber. Respira. 10 segundos. Maravilha. Colocou a mão na cintura. O braço aqui. Você vai alongar. E contrair o abdômen. E voltar. Tá? Um minuto. O outro lado. Começou. O outro lado. Inspira. Respira. Solta o ar. Inspira. Solta. Um pé na frente do outro. Isso. Contrair o abdômen. Agora, contrai Contrai, isso Se você tiver com garrafinha de água ou de areia Ou dois quilinhos de feijão da sua dispensa Que é aquele peso, aquela gambiarra que a gente usa na casa da gente Faça caprichado o movimento Você vai sentir o seu braço Também Contrai Contrai o abdômen Aê Você vai sentir bastante o seu abdômen Respira, 10 segundos Esse exercício, gente, eu vou explicar bem pra vocês Você não pode perder a velocidade Por isso eu pedi pro Mauro pegar apenas pesinho de um quilo Um em cada mão, tá? É mais legal você fazer sem esse exercício Pra não perder velocidade, tá? O que que vai ser? Agacha Puxa Agacha Puxa Agacha Puxa Então Estenda bem o braço Puxa bem do lado, tá? Vou até dar um passinho aqui pra frente Até estar um minuto Começou? Joga o bumbum lá atrás, ó Lá atrás Volta Volta Estende o braço Torna a jogar o bumbum Lá atrás Joelho pra trás da ponta do teu pé Tá? Isso É lá atrás que desce Maravilha? Um minuto Começou Vai 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 Aê Contrai seu abdômen Gira o tronco Isso Gira Isso Com o abdômen pra dentro Tá? Limper-se e girar estufado Com a ativação do seu abdômen Sempre Tá? Respira 10 segundos Maravilha! O próximo Você vai fazer assim com a perna, ó 1, 2, 3 Sobe 1, 2, 3 Sobe E você vai mexer os braços também Aqui, ó Cruza o dedo Fica na linha do ombro Tá? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá? Se tiver difícil Treina um pouquinho Porque eu vou dar 1 minuto desse exercício Vamos lá? Tá aqui Começou? 1, 2, 3 Sobe 1, 2, 3 Sobe Aê Vamos lá Vamos lá Sobe 1, 2, 3 Sobe 1, 2, 3 Sobe Vai Sobe 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Vai Sobe Sobe Contrai 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 Se você não pegou Fica treinando até você pegar esse movimento Você vai amar fazer isso aqui É divertidíssimo Deu Respira 10 segundos Agora você vai fazer assim, ó Primeiro pé 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Agora com o braço 1, 2, 3 4 Ao contrário 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 4 Beleza? Então vamos lá Se você ainda não entendeu Volta o vídeo Pega a passagem Coloca o braço com a perna Depois manda aí um minuto junto com a gente Vamos lá E 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 Puxa 1, 2, 3 Puxa Gira o braço Sobe o joelho contra o abdômen Vai 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 Dá pra fazer, gente Treina aí O braço Gira, ó Paralelo, ó Um perto do outro E o joelho Sobe Fica de olho no cronômetro Foi 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 Aí E Contrai 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 Aí Tá ficando bom Respira 10 segundos Maravilha O próximo Você pode pegar O seu pezinho Ou fazer sangue Lembra Que eu falei no começo do vídeo Você vai colocar o peso do corpo Nessa perna E a ponta do seu pé Vai apoiar aqui Uma breve flexão Ó Tá vendo? Isso Primeiro movimento do pé Você vai colocar Subir o quadril Colocar o calcanhar aqui na frente Subir o quadril Colocar o calcanhar Ó Um Dois Dois Três Isso Você mantém o ombro aqui no lugar Porque se você fizer isso, ó Você vira o seu corpo todo Então deixa o ombro paralelo Virado 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 pra frente Ó Não sobe o ombro E vai Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois E o braço Sobe O braço tá aqui Um Encosta O quadril No cotovelo Abrindo o cotovelo Dois Sobe Um Dois Quando você fizer isso Você vai contrair aqui Vai trabalhar a sua cintura E o oblico abdominal Tá? A sua perna também Vai sentir Maravilha Pegou seu pezinho? Estendeu o braço Colocou o pé lá na frente Certo? Então vamos lá Um Dois Atenção Começou Um Contrai bem, viu, gente? Capricha se você tiver com o pezinho Se você tiver sem Dá pra fazer mais rápido Isso Se você tiver sem o pezinho Dá pra fazer bem mais rápido Se você tiver com o pezinho Faça mais devagar Tá? Você vai sentir bastante A tua cintura O teu abdômen Ó Virou Puxou Virou Puxou Virou Aê Um Minuto Mexe bastante Com o cor Também Atenção Deu Respira Dez segundos Recordando Braço lá em cima Pé atravessado Virou Sobe Virou Coloca o calcanhar Tá? Vamos lá? Começou Você acha que é fácil? Faz pra tu ver Experimenta uma vez Depois você me conta Aqui nos comentários Como foi Isso Pode acreditar Que tem muita gente Colocando aqui nos comentários Que achava que era uma coisa E que é outra Faz pra tu ver Tirar a prova O Mauro não quer subir o quadril Vamos lá, gente Sobe o quadril Vai 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 Tá pegando Pega tudo Viu, gente Respira Dez segundos Maravilha, gente Agora esse você também pode escolher um peso só Tá? Ele tá aqui com 3 quilos Senão fica muito lento o exercício Você vai esticar lá Ó Eu tô sem peso Ó Entra lá sem meu dedo Estico tudo Isso Se eu tiver com peso Você segura na ponta de cada peso Você vai Contrair o abdômen E Agachar Contrair o abdômen E subir Um minuto Tá? Começou Um Dois Um Dois Um bumbum lá atrás Um Dois Faça contração abdominal Estica o braço Estica o braço Estica o braço Isso Encolhe Estica Encolhe Estica Estamos juntos, gente Maravilha Vamos lá Isso Mantenha o capricho do movimento Até o fim Pra você ter Um bom Resultado Respira 10 segundos Aê Com um pezinho Ou não O resultado é bárbaro Faça Capricha na sua movimentação A garrafinha de água A minha tem areia É uma das opções Se você estiver acostumado Você sabe Você pode pegar A garrafinha de leite Ou de suco Daí vão dar Dois quilos Tá bom? Muito bem, gente Depois me conta aqui O que deu Se você já é inscrito Não precisa se inscrever De novo Senão você sai do canal Tá? Mas se você ainda não é Se inscreva E dá o like Aqui pra mim Certo? E compartilhe Com seus amigos Beijo Beijo Obrigado.